Não gosto de calor, eu sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro Fique, fique e começa! Quem quer batalha, vou gritar sangue! Sangue! Salve família, é isso aí Nós tamo aqui, não é pra se divertir Do rap tá aqui, meu mano que é do free E vi que MC que chegou pra progredir Nunca com passo de regresso Se eu quisesse me afundar, eu punho um terno e me juntava ao congresso Cê tá ligado, truta? Meu assunto é manifesto E foda-se em questão de rima, nós tá em processo É foda, mas não tamo embargado Que nem os mano com ideia torta e com a ava entortado Eu tô ligado, truta, nós tamo do outro lado O jogo tá sinistro e o cenário revirado Mas mesmo assim do rap, truta, eu vou te falar O que eu e você faz, isso sim é libertar O que nós faz é libertar, tá tranquilão Na verdade o que liberta é meu rap que eu ponho na expressão É assim que a gente chega, a sua mente é lerda Esse é o Vic, eu vi que começou falando merda Fechou, a melhor cê não me alcança Antes de criticar, o governo começa a fazer a mudança É assim que a gente faz, e truta cê não se ilude É mudança pro país e primeiro nas atitudes É assim que a gente faz, tranquilo, tô ativo Salão de processo, muitos aqui é seletivo Mas tá bem tranquilão, nós tumultua No processo seletivo do rap, ganhei meu espaço na rua Barulho pra cima, as doa, fique Barulho pra cima, as doa, do rap R$0 do rap, recomeça papai Na moral, vem geral, deixa cair não Na moral, moleque, nós não se assusta Demitido por justa causa, mas fazer o rap é uma causa justa É assim que a gente faz, pode, vai, essa é a verdade Causa justa, se expressar e abre a mente da humanidade Fechou? Na moral, não, sou moleque Eu sei que não tem muito valor pro cenário do rap Mas tá bem tranquilão, porque eu não faço por cheque É porque poucos é sujeito homem, muitos é moleque Aê, é tipo assim que eu faço Se o bang é freestyle, vou calmo e não aqui eu arregaço A gente trava em bola, mas aqui não marola Até porque a rua sempre do rap feia a escola Mas tá bem tranquilão, eu consumo Se o rap é uma escola, certeza que o do rap é mais um alouro E aí Vicky, vai que vai dog Lá entra o down, não seja cabaço Tem que ter atitude, não atacar Pra mim sempre foi um dos passos Cê tá ligado? Conquistou seu espaço Agora divide e multiplica e cabaço Cê tá ligado, João? Desculpa aí, meu, cê entendeu? Conquistei meu espaço e é só seu É foda, né parceiro e depois sala de união O rap de verdade é sintoma indivisão Eu tô ligado, truta, a minha expressão É salvar os meus mano, não mandá-los pro caixão Cê veio me matar, desculpa, meu rapaz Trampo de militar, qualquer coach Lopes faz Eu tô ligado, Jesus, a rima é sangrenta Pesada e violenta, enquanto os cara aguentam Eu falo para tu, como que isso não é mudança Ataco os próprios mano, vamos ver suas lembranças Rapaz do céu, é daquele jeito Vim que começa, bate e volta Eu quero ver, eu quero ver Sangre! Aê Demorou pra chegar uma batata Uou, 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 uou Já o espaço demorou no caminho Porque eu sou humilde, mostro que aqui eu não tô sozinho Fechou? Aê Na moral, nós continuo até com meus parceiros Representando o movimento de rua Você falou de atitude? Sua rima não foi monstra Atitude não se fala, atitude se demonstra Cê sabe da minha vida? Eu falo de humildade Tinha, mas morreu O nome é de sabotagem Aê 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 Crimeza, voz de faca, agora eu tô expondo Atitude se demonstra Mas meu rap é atitude de monstro Fechou? Aê Tá tranquilão É monstro fazendo um rap e transmitindo as informações Inconecidência, a mão transformou em fô Só que eu sou o monstro denominado que o sistema criou Cê sabe da minha vida? Não adianta ser orgulhoso Não tem que ser monstro, tem que ser monstro novo Demorou, é tranquilo, então é semelho O sistema te criou, também me criou E eu vim acabar com eles Aê Na moral, a mente não trava Porque criar o rap Isso daqui é revolução Através das palavras Como derrubar o sistema São só seu inimigo Cê não mira o Temer Você quer acabar comigo É foda, nem medruta A rima nem assim É mírio no plenário E quem cai é o saladinho Eu miro no Temer Acabo com esse moleque Só não acabo com o Temer Porque ele não vê aqui fazer rap Fechando É tranquilo Porque ele mente é mentiroso Mas é liberdade de expressão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do Vick Barulho pras rimas do Rap Vick 2x1 Primeiro finalista da noite